Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma atualização do vídeo de produtos para cuidados com a pele. Eu tenho alguns vídeos com essa temática aqui no canal, vídeo de rotina, vídeo de produtos, resenha de alguns produtos também e todos eles estarão linkados aqui embaixo no box de informações. O meu último vídeo mostrando para vocês os produtos que eu estou usando na minha rotina é de dezembro de 2018. Poucas coisas mudaram de lá para cá, mas eu tenho recebido muitas perguntas, né, de que produtos eu estou usando para cuidar da minha pele e eu resolvi atualizar esse vídeo, trazer esses produtos que eu estou usando atualmente e compartilhar minha experiência com vocês. Há uns meses atrás eu postei uma resenha aqui no canal da linha de cuidados com a pele da marca 2112, que vocês encontram lá na loja Meu Cabelo Natural, com cupom de desconto MORENA RAIZ e se não me engano em maio de 2019 que eu postei essa resenha. Nessa época eu passei a usar essa linha completa, estava gostando muito, o sabonete ele tem uma limpeza muito suave, ele deixa a pele sem ressecar, sabe, não deixa repuxando, não possui sulfato. O sérum hidratante é incrível, é super levinho, não pesa na pele, não deixa ela mais oleosa, é super gostoso de espalhar, tem a máscara também, facial, o esfoliante, enfim, eu estava usando toda a linha e gostando muito. Porém, esses produtos acabaram, então aí eu voltei a usar alguns produtos que já estavam aqui em casa, que já faziam parte da minha rotina e alguns outros eu alterei, tá? Então só para deixar esse feedback para vocês, que essa linha, se você quiser adquirir a linha completa de uma marca só, sei que tem gente que prefere, são produtos ótimos que eu super recomendo e se você quiser saber mais sobre eles, estará aqui embaixo no box de informações a resenha. E agora vamos falar então dos produtos atuais de cuidados com a pele do rosto. O sabonete que eu já tinha aqui em casa e que eu gosto muito, então eu voltei a usar ele, que é o sabonete da Avene. Ele também não possui sulfato, ele tem uma limpeza bem suave também, um pouco menos suave do que o da linha 2112, mas ainda assim é uma limpeza suave, porém que tira a oleosidade da pele. Para quem não sabe, minha pele é extremamente oleosa, então eu sempre busco produtos voltados para essa necessidade e eu gosto bastante. Eu já usei há muitos anos atrás e voltei a usar agora, quando esses produtos acabaram. Eu tinha aqui em casa essa embalagem de 60 ml, que eu comprei junto com a embalagem maior e esse kitzinho, vocês encontram na Drogaria São Paulo, acho que na Drogazil também, custa R$50,00 em média, foi o preço que eu paguei e eu acho o custo-benefício excelente. E o que eu também recebi nesse meio tempo foi a linha Time Wise 3D da Mary Kay. Esse aqui é o sabonete 4 em 1 para pele de mista a oleosa. Também tenho resenha dessa linha completa aqui no canal, estará linkado para vocês. Já esse sabonete aqui, ele possui sulfato e eu sinto que ele dá uma ressecada na pele, deixa ela repuxando, mas eu recebi, tô usando aqui até acabar. Quando acabar, não pretendo comprar nem ele, nem outro sabonete que possua sulfato, tá? Eu opto por utilizar sabonete sem sulfato na minha pele, seguindo aí mais ou menos o low pool da pele. Não sigo rigorosamente, porém principalmente na pele do rosto, eu tento optar por sabonete sem sulfato, porque eu sinto que faz diferença, porque não dá aquele efeito rebote. Então eu tenho intercalado, esse da Mary Kay eu deixo no banho e o da Avene eu deixo na pia, então eu uso cada um uma vez por dia. E agora uma grande mudança que teve na minha rotina de hidratante, que eu estou completamente apaixonada, acho que já compartilhei com vocês em alguns vídeos de maquiagem, porém quero muito falar mais sobre ele, que é o Hidra Mais Hidracoco Mousse Hidratante da Fitotrata. Essa marca me enviou esse produto no finalzinho do ano passado, logo depois que eu postei o vídeo de produtos pra pele aqui no canal, tá? Então eu tava usando aquela rotina e no finalzinho do ano eu recebi esse produto aqui pra testar da própria marca. Eu me apaixonei, usei ele todo verão, ele funcionou muito bem. No inverno eu achei que eu ia precisar de algo mais potente, achei que precisaria comprar o Epidrat Calme, que é o que eu tava usando antes, que ele é um pouco mais pesadinho, porém esse produto deu conta no inverno e durou todo esse ano. Essa aqui já é uma outra embalagem que eu acabei de comprar pelo Mercado Livre. Essa marca, se não me engano, é do Nordeste e eu achei bem difícil encontrar pra comprar. Bom, em lojas físicas aqui em São Paulo eu não encontrei, mas pela internet mesmo foi difícil. No próprio site da marca tava indisponível, mas eu encontrei no Mercado Livre e eu paguei R$50,00 e uns R$9,00 de frete. Então achei que valeu super a pena o valor, porque durou um ano esse produto. Claro que aí na época de maio eu usei os produtos da 2112, ainda assim achei um rendimento excelente. Gente, eu vou ler aqui o rótulo pra vocês entenderem qual é a proposta desse produto. Acho que vale até uma resenha, porque ele é bem diferente e eu tô gostando muito. Ele é um mousse hidratante, refrescante, efervescente e tonificante. Ele tem água de coco, ácido hialurônico e aveia na sua composição. Ele é destinado pra todos os tipos de pele. E aí eu já fiquei meio assim, quando eu recebi, falei isso aqui não vai dar muito certo, né? Porque minha pele é oleosa, porém funcionou muito bem. A composição dele é simples, digamos assim, porém é muito eficiente e ele também não é testado em animais. Ele é um mousse, ele sai da embalagem... ó, a embalagem dele ele é bem de mousse mesmo. É... ele sai da embalagem geladinho, então é muito gostoso aplicar na pele. E ele diz aqui que tem um efeito cracking. Eu sinto que é aquele efeito que dá uma puxadinha na pele, sabe? Que deixa ela mais lisa. Assim, acho incrível. Pro verão é perfeito, porque ele hidrata e dá uma refrescância. Eu acho que ele também dá uma reduzida nos poros. Então, pra mim, valeu super a pena. Achei o rendimento incrível, como eu já disse. E não pensei duas vezes em adquirir esse produto depois que a minha embalagem, né? Que a marca mandou, acabou. E agora falando sobre o protetor solar, eu continuo usando o mesmo. O fotoprotetor Fusion Water Oil Control da Isdin 50+. Incrível! O melhor protetor solar pra pele oleosa que eu já usei. Ele deixa a pele mate. Ele segura muito tempo na pele. Inclusive, utilizando na praia, piscina, porque ele tem uma resistência à água. E gosto muito. É um produto caro, tá? Ele custou R$ 73,00. Mas você encontra até R$ 100,00. Aproveitem pra dar uma pesquisada quando forem comprar, porque varia muito o valor dele. Mas o rendimento é incrível. Eu também tô com a mesma embalagem. Eu acho que no inverno eu dei uma falhada aí na missão de passar protetor todo dia. Ainda assim, eu acho o rendimento dele muito bom. Já usei outros que não renderam nem seis meses, tá? Não duraram nem seis meses. Então, eu acho incrível. Ele é bem leve na sua consistência. Também tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Ele tem uma consistência muito leve. Ele espalha muito fácil na pele. Deixa mate. Então, assim, é maravilhoso. E continuo usando ele e pretendo usar sempre. E outro produto que eu sou completamente apaixonada e literalmente não vivo sem é o hidratante labial da Nivea. Esse azulzinho aqui. Eu acho ele o mais hidratante de todos. O meu lábio é extremamente ressecado. E se eu não uso isso aqui, ele racha inteiro. Fica me incomodando, sabe? Então, assim, eu não vivo sem. Eu tenho um em cada bolsa. Eu tenho um que fica, que é esse aqui. Que fica do lado da minha cama. Eu não saio de casa sem levar esse hidratante, gente. Eu tô com ele agora. Eu passo sempre embaixo de batom mate. Porque meu lábio resseca demais. Então, só pra, assim, ressaltar novamente como eu sou apaixonada por esse produto. E se você tem o lábio ressecado, indico muito. E agora falando sobre demaquilante. Continuo usando os mesmos. A água micelar da L'Oreal. E a água micelar bifásica da L'Oreal. Eu estou sem eles aqui, mas vou deixar imagens pra vocês. Eu gosto muito. Eu tenho muita alergia. A minha pele é sensível, tá? Ela é oleosa e sensível. E eu tenho muita, mas muita sensibilidade. Especialmente a demaquilante. Eu tenho vários que me dão alergia. E eu não consigo usar. Minha pele fica extremamente irritada. E esses dois são produtos que não me dão alergia. Que não deixam a minha pele irritada. Então eu acabo sempre usando eles. Tenho medo de experimentar outros. E acabar gastando dinheiro. Então gosto muito desses produtos. E também acho o rendimento deles incrível. Acho produtos um pouquinho caros. Porém, também tem um bom rendimento. Eu acho que isso é importante em produtos pra pele, né? Normalmente eles são caros. Mas eles têm que render, né? Pra valer a pena. E esses rendem bastante. E outro que eu quero dar uma dica pra vocês também. É um produto que eu já usei há uns anos atrás. E voltei a usar recentemente. Que é esse sabonete líquido demaquilante. Da Quindice Berenice. Eu tenho essa embalagem aqui bem pequenininha. Que eu ganhei uma promoção deles. E por isso voltei a usar. Eu acho isso aqui extremamente prático. Pra viagem, quando você vai dormir fora de casa, sabe? Pra você não usar, não levar demaquilante, algodão, tal. Isso aqui é muito, muito prático. É um sabonete mesmo. Você vai lavando o rosto e já vai saindo a maquiagem. E eu acho ele eficiente. Claro que se for, sei lá, um rímel à prova d'água. Um lápis à prova d'água. Algo mais pesado que eu não costumo usar. Talvez ele não tire tão perfeitamente. Mas pra uma maquiagem básica, ele funciona bem. Também rende muito. Eu tenho essa embalagem mini e tá na metade. Sempre que eu vou pra casa do meu namorado, eu levo. Vou fazer uma viagem rápida, eu levo. E se não me engano, ele tem sulfato. Eu acho que assim, ele tem uma limpeza bem... É, ele tem sulfato. Ele tem uma limpeza bem pesada. Porque a ideia é justamente tirar a maquiagem. Então em alguns momentos pode deixar um pouquinho ressecado. Mas eu não me importo muito, porque eu acho prático. Então eu acho que em momentos específicos vale muito a pena. E agora falando sobre produtos pra cuidados com o corpo. Eu continuo usando a minha paixão, que é esse hidratante aqui da Natura Todo Dia. Cereja Avelã. Esse é meu cheiro. Porque eu não uso perfume. Tenho alergia a perfume. Raramente uso. Então o meu cheirinho é esse aqui. É um produto, uma fragrância de inverno, mas eu uso, tenho usado durante todo o ano. Às vezes eu compro o de algodão, que é uma fragrância mais neutra, digamos assim. Mas como é o único cheirinho que eu uso, então eu gosto mais desse cereja Avelã. Porém, gente, eu tenho aquele probleminha, né? Aquela questão de ter muita probabilidade de estourar estria na minha perna, bunda principalmente, né? Eu tenho muita estria no bumbum e durante esse ano estourou varas na perna. Inclusive eu assisti o vídeo de dezembro de 2018 antes de gravar esse pra ver o que eu tinha falado, o que produtos eu tinha mostrado. E eu falei, né, que tava começando a nascer, a aparecer estrias na minha perna. E durante o ano eu tentei controlar de todas as formas possíveis. E não adiantou. Elas estouraram da mesma forma. Eu fui na dermatologista e ela me passou um hidratante que eu achei que ajudou. Porém, o rendimento dele foi muito ruim e ele acabou muito rápido. Foi manipulado, tá? E ele possui óleo de semente de uva, colágeno, vitamina E e o creme hidratante. Eu achei que o creme utilizado, né, o creme base, era muito grosso. Então ele acabou rendendo muito pouco essa embalagem aqui de 100 gramas. Então ele acabou e eu acabei não mandando fazer mais e tal. Tô pensando em voltar na dermatologista pra ela, né, me dizer se continuo usando ou não. Mas ainda aceito dicas de produtos para estria. Tenho muita estria, tenho muitas antigas, assim, que tem mais de 10 anos. Que com 15 anos eu começo a estourar estria no meu bumbum, mesmo eu sendo magra sempre, né. Mas eu tinha muita probabilidade de emagrecer, né. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho aqui no canal o Diário da Dieta de Engorda, enfim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esses são os produtos que eu estou utilizando no momento. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. E até a próxima. Beijo. Tchau.